Canil clandestino é localizado em Araraquara. Cerca de 20 cães foram resgatados em situação de maus tratos. A Karine Teixeira está ao vivo direto de São Carlos e tem as informações pra gente. Karine. Oi Alice, esse resgate foi realizado pela Coordenadoria de Defesa Animal, do Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Araraquara, que recebeu uma denúncia e foi até o local fazer uma fiscalização. Esse canil clandestino estava funcionando em uma casa no bairro Yolanda Opsi e durante essa fiscalização foram encontrados 21 cães de raças como Bulldog francês e Shih Tzu. No local, apesar de estar bem limpo, estava funcionando com diversas irregularidades, não tinha um médico veterinário para cuidar desses animais e também não tinha o alvará de funcionamento. Alguns cães estavam com as orelhas mutiladas, vários deles machucados e uma prática que é proibida pelo Conselho Federal de Veterinária e considerado também maus tratos, é claro. Diante das irregularidades, o local foi interditado, os proprietários foram multados em pouco mais de 30 mil reais. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e será também acompanhada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e isso de acordo com informações da Coordenadoria do Bem-Estar Animal da Prefeitura, que também está acompanhando todas essas informações, todo esse local. Os cães, a gente não sabe ainda para onde eles serão encaminhados, mas eles já estão em um local seguro. Alice. Tá certo. Carine, obrigada pelas suas informações. Boa noite para você.